Você sonhou que batia em alguém? Tem um internauta que sonhou nesse sentido e compartilhou conosco? Diz o seguinte Olá, tudo bem? Eu sonhei que estava com minha esposa numa lanchonete. Eu vi que tinha um rapaz perto e ele estava bem. Mas de repente começou a arrastar uma perna e pediu ajuda para minha esposa, para que ela ajudasse ele a chegar no banheiro. Então ela deu o braço para ele e eu falei para minha esposa Pode deixar que eu levo ele. E eu peguei no braço dele até lá dentro do banheiro. Então quando virei as costas, ele tirou um objeto para me acertar. Eu falei para ele, eu sabia que você estava fingindo. E comecei a bater, bati muito nele e falei para ele Isso é para você aprender a respeitar a mulher dos outros. Bom, é claro que o que você está vendo nesse sonho é um espírito obsessor. O que os espíritos desocupados ou mal intencionados fazem? Eles andam por aí, influenciando a vida dos outros negativamente. Existe também uma classe de espíritos que sopram ideias negativas no pavilhão mental dos seres humanos. Os seres humanos não são obrigados a seguir as ideias erradas que recebem, mas é um direito dessa classe de espíritos soprar as ideias erradas. Por que funciona assim? Só o Todo-Poderoso sabe. Mas quando você bate nele, você utiliza as suas mãos, é claro, então você está na vida desperta lidando com algo que está empoderando você, que está dando para você poder de livramento ali, afastando espíritos maus, espíritos obsessores. Mas só você vai saber o que é, de que se trata. Porque se você batia naquele homem lá no sonho, é porque você está mais poderoso. Mas é preciso ver aquilo que você está fazendo na vida desperta para continuar a fazer, porque está funcionando. Quando você sonha que bate neste homem, que provoca você, então você está dominando ali na vida desperta pessoas que querem atrapalhar o seu caminho, o seu desenvolvimento, a sua paz. Mas eu quero frisar que sempre quando eu falo de pessoas ou de gente aqui no meu canal, eu estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extraterrestres, a pessoas etc. Até porque a criação é vasta e o Criador fez infinitos tipos de pessoas. Querer mensurar as medidas do Todo-Poderoso é loucura. Bom, nesse sonho, você está um pouco agressivo, mas é preciso que você seja agressivo mesmo. É preciso que você haja com intensidade para combater forças malignas, porque vai trazer cada vez mais melhores resultados para a vida desperta. Então, seja agressivo, vá em frente, busque aumentar o seu saber, não fique na zona de conforto. Quem tem informação tem conhecimento, quem tem conhecimento tem poder e quem tem conhecimento verdadeiro tem poder, mais verdadeiro ainda e é mais poderoso ainda. Importa nesse sonho é que você dominou o adversário, o provocador. E é isso aí o que está acontecendo na sua vida desperta. Você está empoderado para dar resposta a escarnecedores, gente, pessoas escarnecedoras. Aqui embaixo, no card deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática. Você visualiza com simplicidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.